Coisa mais linda, mais cheia de graça Aquela menina que vem e passa Um doce balanço a caminho do mar Moça do corpo dourado do sol de Ipanema O seu balançado é mais que um poema É a coisa mais linda que eu já vi passar Ah, porque estou tão sozinho Ah, porque tudo é tão triste Ah, e a beleza que existe A beleza que não sonha E também passa sozinha Ah, se ela soubesse quando ela passa O mundo querido se enche de graça E fica mais linda por causa do amor O mundo querido se enche de graça 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 Ah, porque estou tão sozinho Ah, porque tudo é tão triste Ah, e a beleza que existe A beleza que não é sozinha, que não é sozinha, a paz do mundo sobre a senhora passa. O que eu sinto de graça e fica mais linda por causa do amor, por causa do amor. A beleza que não é sozinha, que não é sozinha, a paz do mundo sobre a senhora passa.